Bispo de Ocese Maliana, Dona Norberto do Amaral, apoio Penitelli, atua fat em acampamento e ratace Ibon. Amo Bispo de Ocese Maliana, Dona Norberto do Amaral, o Angira preside Missa, inaugura Gruta Santo Antônio e a Parroquia Santa Cruz, Maliana Quinta Ferane. Bispo de Ocese Maliana, Dona Norberto do Amaral, confirma, apoio Netamba e a Média Social Sira, preocupa plano policia, atua controla acampamento, camping e ratace. Bispo de Ocese Maliana, Dona Norberto do Amaral, salienta, policia, atua samba fat em acampamento, modelu ida, atua minimiza zovencira, rode la vele halo crime. Bispo de Ocese Maliana, Dona Norberto do Amaral, oupe, atua, 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 atua satanra espánca, atua minimiza. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.